Depois do sucesso que foi o nosso quadro de combinações de cores aqui no canal, vim trazer um novo quadro que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vai se chamar Combinações Elegantes. Então eu vou pegar cada peça e trazer inspirações aqui pra vocês. E hoje eu vim falar sobre combinações elegantes com macacão. Continua assistindo o vídeo. Amores, a ideia desse vídeo aqui é trazer inspirações, abrir o olhar de vocês pra novas possibilidades de combinações de looks com determinada peça. Hoje eu vou falar sobre o macacão, mas se você quiser que eu fale de alguma outra peça, comenta aqui que eu vou trazer com o maior prazer pra vocês, tá? Posso falar da saia midi, do macaquinho, jardineira, a peça que você gostar, eu vou trazer nesse quadro de combinações elegantes, tá bom? Então já compartilha com a sua amiga. Se esse vídeo der certo, eu vou trazer várias peças pra vocês se inspirarem, tá? Curte muito, gente, que esse ano de 2022 eu possa crescer esse canal, porque já tem mais ou menos 5 anos que eu tô criando conteúdo aqui pra vocês com muito amor, muito carinho, e eu quero muito que esse canal cresça e eu conto com a sua inscrição, porque ela faz toda a diferença, tá? Que não são apenas números, cada uma de vocês são muito importantes e eu considero demais. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu faço o máximo pra responder o maior número de pessoas possível, tá? Eu tô sempre deixando o coraçãozinho, sempre interagindo com vocês, quando não é por aqui, é lá pelo Instagram, tá? Então não deixa de me seguir por lá também. Vamos conferir as dicas de como usar o macacão de forma elegante. Toda mulher ama uma peça única, que seja prática, confortável e que combine com várias situações, não é mesmo? Por conta disso, o macacão longo tem sido alvo de suspiros no guarda-roupa feminino. Além de versátil, ele cai bem com diferentes estilos e tipos de corpo. Praticidade, de longe, é a palavra que mais define essa roupa. Basta um complemento básico e o look está completíssimo. Sabe aquela ocasião em que você está com pressa e não sabe o que vestir? O macacão longo, ele é perfeito pra esse momento. É só colocar um casaco, um acessório mais elaborado e um sapato que você já tá pronta pra arrasar. A dica que eu dou é a seguinte, pra festas especialmente noturnas, escolha macacões mais estruturados e de tecidos mais finos e elegantes. Substituindo aquele macacão longo comum, sabe? Aquele básico. Então escolha um com textura, com tecido diferenciado, com algum brilho, alguma informação de moda. Quem disse que baixinhas não podem usar macacão longo? Pra quem tem menos de 1,60m ou 1,65m, vale investir em cores lisas, macacão colistra na vertical ou estampas pequenas e com modelagens mais estruturadas. Porque vai valorizar a sua silhueta e vai dar aquele efeito de pernas mais alongadas. Uma dica de ouro é o salto e o macacão monocromático, né? Você usar o salto da mesma cor do macacão. Por quê? Porque vai também dar o efeito de silhueta mais alongada. Pra um look noturno, a ideia é apostar em uma modelagem mais chamativa. Vale optar por decotes, tecidos diferenciados, combinações de salto e acessórios mais impactantes. As cores escuras são ótimas pra usar durante a noite, mas isso não quer dizer que as cores claras ficam de fora. O tecido plano cai muito bem. Vale você investir. A dúvida de qual calçado colocar com o macacão sempre surge e por isso eu vim aqui ajudar vocês. A primeira dica é analisar aonde você vai, qual o horário, né? Porque aí, dependendo do local, você vai usar uma anabela, dependendo do local, uma mulha, uma rasteirinha. Se for algo mais elaborado, um escarpão, uma sandália de tira, então vai depender muito do evento. O macacão pra um casamento ou um evento requer um dress coat mais elaborado e chique. Tecidos nobres, uma modelagem com corte mais refinado, brilho, decote, bordado e detalhes metalizados são os mais adequados. Se você quer sair do tradicional calço e vestido, o macacão é a peça sofisticada que está faltando no seu closet. Com diferentes versões, os modelos de macacão variam entre tecidos, corte e estampas. Macacão longo, macacão pantacor, macacão flare, são opções mais sofisticadas. Mas se você é do tipo confortável e mais básica, você pode optar por um macacão jeans, um macacão com tecido mais levinho. Para eventos durante o dia, escolha cores vibrantes, estampadas, né? O macacão listrado e floral também não sai de moda e é super sofisticado. Vale a pena você investir. Meninas, o que vocês acharam? É muito legal esse tipo de vídeo, né? Porque a gente pega uma peça e trabalha nela toda a elegância e sofisticação. Eu escolho essas peças a dedo para vocês, com muito cuidado, com muito carinho, para vocês arrasarem. Então, compartilha muito, gente. Se você compartilhar com uma pessoa, você já vai estar me ajudando demais, tá? Clique em gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo! Clique em gostei!